Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí de 47 Ronins. É um filme que tá na Netflix. É um filme de 2013. Primeira coisa, o blogueiro tá caindo muito. É. Filho de 2013, novamente com o Kino Reeves aí. Aproveitamos aí a deixa. Direção de Carl Hintz. Roteiro de Chris Morgan, Hansen, Amine, Walter, Amada. Que é a história original. Tem o Kino Reeves, Hiroi Kisanada, Koshibazaki. Tem bastante oriental no filme. Eu acho que é só o Kino Reeves, que é americano. O resto é tudo oriental, né? Eu acho que não tem mais nenhum. É, não, não tem. É só ele mesmo no meio dos asiáticos. É um bando de samurais partiu para vingar a morte e adesonde seu mestre nas mãos de um shogun implacável. Mas, Neo. É baseado numa história. Acho que numa lenda. Eu acho que não é história real. É baseado numa lenda, se eu não me engano. Mas, como tem algumas coisas de ficção, uns monstros e tal, então, é uma história fantasiada. Uma história fantasiosa. E, tipo assim, aqui você não pode esperar nada de Filipe, porque ele é mais um Neo. É mais um papel ala Neo. É, bom. No começo não é. Só que depois que ele mostra os poderzinhos de quem criou ele, aí ele é virum Neo já. É, eu achei que ele está, assim, um pouco... Fora? É, um pouco... Por ele ser o principal do filme, aqui no Reeves, tem o nome dele no pôster e tudo mais, eu achei que o papel dele foi um pouco mais tímido, assim. Foi um pouco mais... Ele foi totalmente a estrela do filme. É. Posso te falar quem foi a estrela do filme? O Shane Sui. Não, o Hiroiki Sanada. O Yoichi. Aham. Ele foi o principal do filme. Mesmo que tenha um ator aí brabo aqui no Reeves, mas esse cara aí deve ser um ator brabo lá no mundo dele, né? É, é. Então, mas você entendeu? A história é mais focada nele. Então, o que que é? O que que é o filme? O, 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 o Kino Reeves é um, é um... O que que ele era mesmo? Ele estava fugindo, ele mostrou, tem um flashback mostrando ele criança, então ele estava fugindo e tal. Careca. É, carequinha e tal, não sei se era, ele era, sei lá o que que ele era. É, era, não, ele era, assim, pelo visto... Porque falavam que ele tinha um demônio, que ele era demônio. É, porque talvez por causa dos poderes dele, que uma pessoa criou ele, então os poderes de velocidade, blá, blá. É, mas tem os poderes que ele quase não usa. É, só usa quando ele acha que pode usar, porque senão o cara ainda está atraindo a própria gente dele já. Aí ele é criado pelo pessoal lá, os japoneses lá. Você passa de um Japão meio feudal, assim, né, na era Meiji, alguma coisa assim, no Japão antigo. É, um Japão mais ou menos na era medieval, vamos falar. É, e era Meiji, é, Japão medieval. É, e o Japão desde o século XVIII já tinha lenda desse tipo. É, e ele foi criado lá, mas ele sempre foi meio, assim, meio excluído. O pessoal tinha um pouco de, vamos dizer assim, como se fosse o racismo hoje. A gente tinha um pouco de preconceito com ele, e ele foi sendo criado, assim, para ser um samurai. Mesmo que a... Mas ele ia vendo os outros ascendendo, né, sendo alguém, sendo samurai, sendo graduados a samurai, vamos dizer assim, e ele ficando para trás. E o final é decepcionante, cara, é extremamente decepcionante. Bom, é, e a história, galera, é, como é que é a história, você lembra? Tem o filho de Shang Tsung e Shang Tsung, na história. Não, ele tá falando Shang Tsung porque tem o ator que fez o Shang Tsung no Mortal Kombat. E o filho dele lá, tá lá, chega lá. Eu não sei, é, 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 é uma história meio complexa, ele já faz uns dias que a gente assistiu. Eu só falo o filho do Shang Tsung porque o cara que é o vilão só parece muito o Shang Tsung do filme antigo, mas parece o Shang Tsung renovado. Tá, mas o papel, o senhor que tá lá é o ator do Shang Tsung mesmo. Mas o vilão que é, é um cara que parece muito... Esse aqui, ó, Kari Hiryoki Tagawa. Ele faz o papel do Shogun, de Sunayoshi. Bom, só sei que acontece um lance lá, que acabam tendo que matar o mestre do pessoal aqui da vila. Tem que matar por conta de honra e tal. É, porque regras, blá, blá, blá. É, e aí se junta aí o Kino Reeves com o Sanada aqui, e eles querem, é, como é que fala? Ah, o Orga Sano, ele que morreu. É, eles querem, é, honrar, né, vingar a morte do mestre deles. Aí que nasce. E aí eles saem lá da vila e tal, não sei o que. Mas como eles eram samurais, o que que é? Eles são, na verdade, eles são, nossa, eu tô enrolando aqui. Tô impossível. Mas eles são ronins. Ronins, o que que são ronins? Ronins são samurais sem mestre. Por isso que são os 47 ronins, que é o pessoal que sai lá e tal. Aí tem umas espadas da glória lá que os caras pegam, uma espada corta mais forte, a cara, aí ele vai lá pra cidade, pra um lugar natal, natal entre aspas dele, aí ele vai lá, corre contra o próprio chefe, consegue pegar a espadinha, aí vence. Bom, é isso. Aí tem o começo dele, tem umas ilusões. É, tem o começo do Kino Reeves aqui, tem o pessoal, tem um cara do bando que não gosta dele. Tem o Bru, tem a bruxa. O Hiro Yuki Sanada foi preso por um ano ou dois e depois dessa prisão dele, que ele ficou num buraco, né? É, no poço. Depois disso que eles, que os ronins se juntam pra vingar a morte do mestre. Tem essa bruxa aqui que eu acho que o papel dela é legal, a Rinko Kikushi, que é a bruxa, que tem uns efeitos nela aqui, uns efeitos visuais aqui interessantes. Mas o filme dá uma enrolada, enrola um pouco, às vezes dá uma enrolada. Mesmo que, tipo assim, na hora que o Oishi, o Oishi aqui, o Oishi aqui vai matar o filho do Shang Tsung, que parece muito Shang Tsung, do nada o cara é muito fácil de matar. É, você achou fácil, mas não foi fácil. Eu acho que é esse cara aqui, ó, Lorde Kira. É, deve ser, deve ser. Tá da Nobuazano. Eu acho que é esse ator aqui que ele tá falando que é o filho do Shang Tsung. Acho que é esse aqui, não é? É. Tá da Nobuazano. Eu acho que é ele, sim. É, talvez, talvez. Aqui, ó. Thor Ragnarok. É ele, não é? É, deve ser. Como deve ser? É ele, claro que é ele. Tem que ter barbixa. É. Ele fez o Thor Ragnarok? Fez. Ele fez o outro Thor também. Ah, verdade. E o... Então, galera, é um filme aí sobre... Só que eu achei... É um filme sobre vingança e tal. É. E tem um final meio, assim, meio triste. Ele tá falando que foi decepcionado. Não é um final meio... Ah, a gente já tá falando demais, né? É. Falando um final meio triste. Mas... Porque, na verdade, eu não esperava isso no final. Eu esperava, de alguma maneira, uma redenção do Kino Reeves. E não é o que acontece, né? Mas é um bom filme, galera. Dá pra assistir. É... Só que não é lá essas coisas. Eu acho que 7 é muita coisa. Uhum. Você já botou em outro filme aqui? Ah, sim. Eu acho que 7 é muita coisa. É... Tá 6.2? Eu acho que é um 6,5. Mas é uma pena, porque... É um filme que você vê que gastou muito recurso financeiro. Tem bastante ator. Coreografia. Armas, né? O cenário e tal. É uma pena. É uma pena mesmo. Popularidade caindo pra caramba. Uhum. Mas eu acho que é um 6,5. É, 6,5 também. Não merece mais nada de além disso. É. Mas vale pra assistir pela curiosidade, pelo trabalho que tiveram pra fazer, pelo Kino Reeves, né? Pelo cenário. Por ver essas atrizes aqui. As atrizes são bem bonitas. Eu... As... As orientais. Mas eu achei que foi assim... Parece que dá a impressão que foi um desperdício de recurso, assim. Porque gastaram com figurino, com cenário e tal. Pra fazer um filme mais ou menos, assim. E é um filme muito de honra. A gente vê que é um filme... Muita coisa da honra japonesa, assim. A gente percebe que é um... É dedicado muito à honra, assim. É... E apesar de ser no Japão, eu acho que tem alguns aqui que não são japoneses, que estão aqui no meio também. É... Essa rinco... É... Não, será que é tudo japonês? Pelos nomes, parece que são, viu? É. Taron Ishida. Ó. Togo Igao. Eu acho que é tudo japonês, hein? É, deve ser, deve ser. Não sei, porque às vezes eles misturam. Por exemplo, no Shang-Chi. É. Tem o... Tem os coreanos. Tem os coreanos lá, misturados lá. Beleza, galera? É isso aí. 47 Ronins. Filme de 2000. Eu gosto bastante. Filme de 2013 com o Keanu Reeves. Né? Só que ele não é o principal, não. Mas é um filme bom, filme. Dá pra assistir. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa as notificações. Beleza? É isso aí. Um abraço e imagina. Até o próximo vídeo. Boa e tchau!